Na Câmara Municipal de Curitiba, uma vereadora fez uma moção de protesto contra o Secretário Municipal de Finanças por violência política. Já a Prefeitura da Capital oficializou a saída do consórcio criado para a compra de vacinas contra a Covid-19. A revogação da lei foi aprovada por unanimidade com 32 votos favoráveis. A solicitação assinada pelo prefeito Rafael Greca foi encaminhada ao Legislativo em maio do ano passado. E desde novembro aguardava a inclusão na ordem do dia. Na prática, a aprovação em plenário oficializa a saída do município de Curitiba do consórcio criado para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. A justificativa seria a não existência de interesse público nessa atuação consorciada. Tendo em vista que o município já tem estabelecidos os processos para a compra de medicamentos e insumos, conforme determinação do SUS. Uma vez que a pandemia agora deu uma baixada e também nós temos 85% da população de Curitiba vacinada, então não há mais a necessidade de termos uma lei colocando Curitiba dentro de um consórcio de vacina, sendo que Curitiba sabe como adquirir esse tipo de vacinação. Ainda durante a sessão, a vereadora Noêmia Rocha colocou em votação uma moção de protesto referente a uma denúncia de violência política que teria sofrido em dezembro. A queixa é contra o secretário municipal de finanças, Cristiano Rutz, que teria gritado com a vereadora em uma cerimônia realizada pela prefeitura para anúncio de auxílio emergencial aos hospitais filantrópicos. Eu me senti muito mal, me senti afrontada, não só a mim, mas como representante de uma sociedade. Ele não só ofendeu a mim, ele não só teve violência política comigo, mas teve toda uma sociedade e com os 38 vereadores. Olha, depois dessa denúncia nós tentamos contato com o secretário municipal de finanças, Cristiano Rutz, mas não tivemos retorno até o fechamento dessa edição. Tchau.